As idosas vieram cá, faziam pinturas connosco. Aprendi que uma delas já é um bocadinho famosa, muito famosa, porque os quadros delas estão em todo o mundo. É muito divertido estar com os idosos, porque eles são mais idade e estar com eles faz ficar feliz. Adoro, adoro. Estão com crianças tão bonitas que estão, um rancho lindo. Além de gostar muito de crianças, também gosto muito de idosos, que também sou idoso, não sou daquelas pessoas mais idosas, mas pronto. E gosto de atividades. Pintar, ensinar, um bocadinho daquilo que eu sei, não sou muito especialista, mas pronto. Acho super interessante a iniciativa do ponto de vista de colocarmos os mais jovens a participar em atividades e, sobretudo, a relacionarem-se com pessoas mais idosas. Para além de que é uma mais-valia para a instituição podermos ter diferentes modos de ver, neste caso, a pintura. Música Música Música